Olá Estelar, seja bem-vindo ao Chita Terapias, eu sou Eliane. Hoje eu vou trazer o quadro que é o Sussurros do Universo, onde eu vou canalizar uma história, uma mensagem sobre um tema, tá? Uma mensagem livre, precisa fazer sentido para você, então usa seu filtro, deixa os arcanos trazerem o tema, não tem canalização de nenhum tema aqui, de nenhum setor. Vamos começar os cortes. Legenda Adriana Zanotto Estelares, a mensagem aqui que aponta, a mensagem, a energia que fala para pessoas que estão passando assim por muita mudança, tá? É mudança na matéria, é mudança no trabalho, na parte financeira, na parte da estrutura, na parte da saúde, tá? Está envolvendo aqui muita flexibilidade sua para saber gerir todas as mudanças de uma forma agradável, de uma forma onde há fluxo, tá? Então eu vejo que você está passando por alterações no trabalho, na sua fonte de renda, no seu sustento, na sua casa mesmo, você mudando mudando a sua casa, fazendo reforma, mudando de cidade, mudando de trabalho, saindo de emprego, tá? Tendo aí uma mudança financeira muito forte aqui na energia. Temos a casa da saúde, que fala da sua saúde física, você passando por uma mudança alimentar, tá? Essa mudança afeta também a sua mudança alimentar. Você está mudando a sua dieta, digamos assim. E a parte física, né? Algumas doenças, você pode estar com a imunidade, estar manifestando algum sintoma. Essa doença, esses sintomas, eles podem ser no corpo físico, podem ser no corpo mental, no corpo emocional. Você passando por uma grande cura aqui, pelo que eu estou vendo. Nós temos os ciclos e os movimentos. Essas duas casas e também temos a espiritualidade, tá? Desculpa, esqueci de falar. Temos também a chama, que fala da espiritualidade. Você está passando por grandes mudanças nesses três setores ao mesmo tempo. A casa do trabalho, da carreira, do sustento e da sua saúde e da sua alimentação, da sua rotina. Isso é desafiante. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso está mexendo com você. Isso está mexendo com o seu estado de espírito, né? Eu vejo que muitas vezes você fala, meu Deus, por que que eu acordei? Tipo assim, o que que está acontecendo? O que o mundo virou de cabeça para baixo? O seu mundo. E o universo está apontando que tudo isso, essas mudanças, esses ciclos, eles vêm para te alinhar a verdade. Esse arcano, ele é maravilhoso, porque ele fala que você estará seguindo um caminho condizente com a sua verdade, com a sua jornada de alma, com aquilo que é bom. Então, esse mini caos que está acontecendo aqui, pelo que eu estou vendo, vamos falar assim, ele tem um propósito. O propósito para que tudo aquilo que bloqueia a sua vida, bloqueia a sua expansão de consciência, saia e você mantém a estrutura de trabalho, de carreira, de casa, de saúde, de espiritualidade, onde você está conectado a sua jornada de alma com a sua consciência, sua expressão mais elevada. Nós temos aqui os golfinhos, que marca Sagitário, tá? Nós temos aqui a flecha, que marca também, lembra muito o signo de Sagitário. Vocês podem ter Sagitário muito forte no mapa natal de vocês. Sagitário fala de alguém que tem uma grande visão, que tem uma grande expansão, que quer crescer, quer ir além. Vocês trazem isso quando as coisas começarem a estabilizar, essas mudanças passarem, tá? Esse ciclo de mudança passar, as coisas vão crescer muito, as coisas vão expandir muito na sua vida, tá? Em termos de trabalho, em termos de colheita, em termos de prosperidade, em termos de saúde, você vai ter vitória, você sai aqui com o arcano da vitória. Você vai contar os golpes, você vai bater no peito, você vai agradecer, você vai falar nossa, todo esse caos que eu passei, essas mudanças, me trouxeram a abertura de caminho, fizeram chegar lá. E chegar lá é a sua verdade, você vai chegar lá na sua verdade, você vai viver a vida que você intenciona, tá? Mas nesse momento envolve a flexibilidade sua, você não ficar rígida, você não ter medo de se arriscar, de fazer as mudanças que você está sendo orientada, de você aceitar as mudanças que estão acontecendo. Existem aqui alguns ciclos na sua vida, alguns movimentos que você não quer tomar. Mas o universo está pedindo, seja flexível. O que está saindo, o que está mudando, o que está passando na sua vida tem um propósito. E eu vejo muitos de vocês precisando cuidar aí da alimentação. Eu vejo duas situações. Ou vocês estão passando por uma dieta, vocês estão mudando a alimentação porque querem, né? Querem fazer uma reeducação alimentar. Isso é uma situação. Eu vejo alguns de vocês sendo intuídos a não comer algum alimento durante esse período ou a comer um alimento durante esse período. Então siga a sua intuição. Você precisa se alimentar daquilo que você está recebendo, que você precisa comer. E aquilo que você tem que deixar de comer e está sendo de forma natural, deixe de comer. Isso vai ajudar você a passar por esse processo de uma forma mais simples, de uma forma mais, digamos assim, sem tanto ruído, tá? Eu vejo que a alimentação aqui, ela pode trazer ruído para vocês. E eu vejo também o grupo de pessoas que pode não estar se alimentando corretamente. Então você precisa se adaptar. E qual grupo você está? Você está fazendo dieta? Se você está fazendo dieta, ok. Se você não está se alimentando direito, você tem que, né, cuidar da alimentação. E se você está recebendo a intuição para comer um alimento ou deixar de comer um alimento, faça, tá? Isso vai facilitar todo esse processo. Você vai ter vitória, tá? Então você vai ter vitória. Na casa do trabalho, na casa da saúde, na casa da espiritualidade. Você vai ter vitória. Casa 10, né, a casa do trabalho, ela não é só a casa do trabalho. Ela fala da nossa, do valor sucesso para você. O que é uma vida em sucesso para você? Isso é a casa 10. Tanto na carreira, tanto nas interações amorosas, com você mesmo. O que é sucesso para você? Quais são as suas ambições? É você conquistar, realizar as suas ambições. Isso é a casa 10. É essa casa que está passando por grandes transformações e vai ter uma grande abertura, porque vai sair tudo aquilo que está desalinhado com a sua percepção de valor sobre sucesso. Chakra do coração, chakra cardíaco. Vocês estão trazendo a energia de vocês aqui para o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele fala da empatia, ele fala do perdão, ele fala do amor, ele fala das emoções, tudo vindo à tona. Essas mudanças mexem com o seu emocional. E é suposto você acender o seu chakra cardíaco. A energia tem que passar do chakra cardíaco, ela tem que chegar no chakra cardíaco. Para que você faça a expansão de consciência. E para o chakra da garganta, o chakra frontal e o chakra coronário. Tem que passar para o chakra cardíaco. E você nesse momento está recebendo uma grande energia nesse centro. Então, sabe aquele detox emocional e sentimental? Você também está passando por isso. É suposto. Você equilibrar esse centro. Escute o mantra do chakra cardíaco. Eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas músicas, tá? De diferentes canais que tem o chakra cardíaco, o mantra do chakra cardíaco. É importante você escutar para trazer equilíbrio, tá? O chakra cardíaco e a cor verde também fala da cura, tá? É o centro da cura. Então, eu vejo que vocês estão passando por curas. Nesses três setores que eu disse. Vocês terão vitória. Quatro de paus com alegria e estabilidade. É isso que te espera no final desse ciclo. Alegria, celebração, estabilidade, uma nova fase. Mas até lá, você está mexendo nas estruturas. O quatro de paus são quatro paus. Dentro do tarot tradicional, são pilares que sustentam uma casa, um telhado. Você está mudando pilares ao mesmo tempo. É como se dos quatro pilares, você estivesse mexendo em três pilares. Então, tem uma viga, um pilar que está sobrecarregado, que está segurando a sua estrutura. Você está fazendo essa mudança estrutural em você, na sua vida, tá? E eles falam, vai passar e vai dar tudo certo. Quatro de ouros. As coisas vão abrir, as coisas vão melhorar. Tem muita coisa guardada. Tem muita coisa guardada para você receber. E você precisa fazer essa mudança de estrutura, de base de vida para se alinhar ao nível de prosperidade. Estamos falando aqui de prosperidade financeira, principalmente no trabalho, tá? Que você é suposto receber. O quatro, novamente, fala de estrutura, fala de segurança. Você terá uma vida segura, você terá uma vida estável, uma vida financeiramente confortável, sua saúde também. Temos o chakra da coroa, que fala de expansão de consciência e conexão com a espiritualidade. É suposto você também se desenvolver espiritualmente. Eu falei chakra coronário, né? Mas não, é o chakra frontal, é o sexto chakra. Eu vejo que ele está ligado à espiritualidade, mas mais a clareza, como você vê a situação. Eu vejo aqui que você também está passando por uma mudança de percepção sobre a sua vida e sobre o seu passado, tá? O terceiro olho aberto fala de você sair da ilusão. Então, você está tendo que mexer com as ilusões desses pilares, que são parte da sua vida. Seu trabalho, sua saúde, a espiritualidade, são grandes pilares da vida, né? E você está tendo que sair das ilusões. Então, você está resgatando muitas crenças, padrões, projeções tóxicas para expulgar da sua vida. E você faz isso através da expansão de consciência. Arcano do Mago, gente. Não tenha dúvida do seu poder de manifestar. Não tenha dúvida da sua capacidade de criar. Você é um amago? Você é o alquimista? Você tem os elementos na sua mão. Você sabe como... Vamos lá. Você está passando por essa mudança de vida nesse momento e está difícil, está caótico. São muitas bases sendo mudadas ao mesmo tempo. Mas eles estão querendo apontar que isso faz parte da sua manifestação. Você trabalhou para isso. Você alquimizou para isso. Você é um mago. Você, digamos assim, pediu. Então, estamos agindo. É a sua intenção de trazer mudança para a sua vida. E nove de copas. Os seus sonhos vão se tornar realidade. E você vai estar muito feliz. Fique tranquila, querida celular. Fique tranquila. Esse caos vai passar. Isso é apenas um movimento. No final, vai dar tudo certo. Pelo que eu vejo aqui, você vai ter grandes conquistas. Principalmente financeira, no trabalho, na carreira, na saúde e na espiritualidade. Você vai ficar muito orgulhosa e realizada por ter feito essas mudanças de base. Eles pedem aqui para que você se cuide mais nesse momento. Se nutra mais, se ame mais, se cuide mais, se mime, se apoie, se acolha. Se ninguém te apoia, se ninguém te acolhe, você se apoia, você se acolha. Tenha momentos para descansar. É importante que você descanse. Essa também. Vou aceitar. Temos o Lince que fala da paciência. Eles pedem para que você trabalhe a sua paciência. Nós temos a raposa aqui. Então, eles pedem para que você trabalhe a sua paciência com aquilo que não está muito correto na sua vida. Com aquilo que não está indo, não te cheira bem. Eu vejo que tem algumas mudanças dentro, por exemplo, da sua família, dentro do seu trabalho, que não te cheira bem. Você fala, não sei, não sei se vai dar certo. Eles falam, paciência. No decorrer dessas mudanças, tudo tende a se alinhar favorável a você. E nós temos a abelha, produtividade e a romã, que fala de prosperidade. Fala que esse trabalho que está sendo feito, ele vai ser altamente produtivo. Você vai ter colheitas, você vai ter abundância, vai ter prosperidade. Você vai participar ativamente na sua transformação. É isso que estão querendo apontar. Você é a abelha, a abelha que não é a abelha rainha aqui, é a operária. Você é a própria operária da sua vida. Você cria a sua vida, mas você é quem constrói ela. Você é a rainha e a operária ao mesmo tempo. E isso que eles estão querendo falar, vai exigir trabalho, vai exigir mão na massa. Isso que você está passando é suposto. Essas mudanças precisam acontecer fisicamente, materialmente, ancorar aqui. Não é só num pensamento. Não é como se um dia você acordasse e tudo tivesse resolvido. Não, aqui no plano material, tudo vai ter que ser reformulado. Reestruturado. Reestruturado, você vai sentir e participar disso. Tá bom? Esse lado eu vejo que é essa mensagem. Uau! Uau! Eu vejo aqui a Iris também muito forte na leitura. Sagitário. Então, vocês podem ter isso muito forte dentro do signo de vocês. E escutar o mantra do chacra cardíaco e do chacra frontal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, né, sugestões de música para que vocês escutem. Vocês podem fazer uns 10 minutos, escutar esse mantra, tá? Você pode escutar enquanto você for dormir, enquanto você for meditar, for tomar banho, fazer alguma prática. Botar ele no seu ambiente. Isso ajuda você a sintonizar e equilibrar esse centro de energia. Vejo que vai te ajudar muito a você trazer a flexibilidade que eles estão apontando e você desenvolve. Estelar, eu vou seguir para a leitura de clarificação. Vamos continuar a mensagem, a leitura. Ver o que mais os arcanos apontam. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui em cima no card, tá? O link de redirecionamento para o site oficial. Na descrição do vídeo e no comentário fixado também estará para acesso. Estelar, querida, eu intenciono muito a luz para você. Gratidão e até mais. Então, vamos lá.